Sejam bem-vindos de volta ao nosso curso Aquicultor Produção Comercial de Organismos Aquáticos Dando continuidade a esse nosso módulo de reprodução e larvicultura nós vamos entrar na nova fase agora que é a parte de propagação artificial de peixes e larvicultura dos reofílicos Vocês vão ver que todo o embasamento que nós fizemos lá no módulo 1 da parte de biologia reprodutiva vai ser extremamente aplicado aqui quando nós formos manipular os organismos para fazer com que eles reproduzam quando nós queremos Espero que vocês gostem e vamos lá entender o que são esses nossos reofílicos palavra bonita, diferente Nós temos aqui, pessoal, alguns exemplares de reofílicos Nós temos aqui, por exemplo, o tambaqui peixe amazônico de grande porte muito apreciado em diferentes estados com potencial comercial imenso Nós temos o pacu, nós temos aqui a pirapitinga todos eles que nós vamos chamar de troncos originais Nós vamos ver que dá para fazer o cruzamento entre essas espécies porque são espécies afins gerando aqueles híbridos que nós comentamos inicialmente Tá, professor, mas o que é o reofílico? O reofílico nada mais é do que um peixe de desova total que precisa de um estímulo ambiental para finalizar o processo de maturação gonadal e a sua consecutiva desova Então, em suma, uma vez que eu esteja no meu tanque cultivando tambaquinho mesmo que eles cheguem ao tamanho de reprodutor no caso vai demorar aqui, depende da temperatura da água de dois a quatro anos para um animal desse chegar ao tamanho de um reprodutor a sua gônada já está madura ele não vai reproduzir dentro do viveiro mesmo que estejam machos e fêmeas juntos Por quê? Porque eles precisam do estímulo ambiental muitas vezes, aumento das chuvas aumento da vazão de um rio para que ele faça um processo migratório nesse processo os hormônios vão agir sobre o seu corpo e ele vai finalizar a maturação gonadal e fazer a sua respectiva desova Para isso, pessoal, nós vamos ver algumas informações gerais quanto aos reprodutores e a primeira delas que nós vamos comentar é a questão da temperatura da água versus a maturação gonadal do animal Então, o que acontece? Em espécies de águas mais frias você pode realizar um adiantamento do processo de maturação uma vez que você aumente a temperatura da água Então, uma vez que você finalizar essa parte do processo de maturação você já pode fazer a propagação artificial Um outro ponto importante é a questão da transparência da água Esses animais são principalmente os redondos que nós vamos focar nessa aula daqui eles são de águas da bacia amazônica Então, a gente vê aqui, inclusive, um exemplo muito conhecido no encontro das águas do rio Negro com o rio Solimões mas, indiferentemente de ser um ou de ser outro você percebe que a água tem uma elevada turbidez essa água tem uma elevada turbidez da questão de sedimentos e essa outra aqui ela tem uma turbidez mas, na verdade, ela tem uma coloração mais fechada devido a uma série de fatores principalmente alguns ácidos únicos que vão ter origem aí do solo da floresta gerando essa coloração inclusive, assim, bem puxada para um chá, um chá preto Então, é um animal que ele tem preferência por águas turvas então, o excesso de luz ele vai ter um efeito negativo no desenvolvimento das gônadas Então, mesmo que a produtores que serão tratados com hormônios eles têm de ficar em águas com uma turbidez mais elevada ou seja, uma transparência mais baixa e aí a gente vai ficar numa situação difícil porque se você coloca num viveiro uma transparência mais baixa isso quer dizer o quê? que você tem uma quantidade maior de fitoplâncton muito fitoplâncton na água pode causar, durante a noite declínio no oxigênio dissolvido então, trabalha-se aí com uma transparência de sec em torno aí de 25 no máximo 30 para dar um conforto aí ao seu reprodutor outro fator extremamente importante é o oxigênio dissolvido da água então, o que acontece? flutuações frequentes e baixos níveis de oxigênio tendem a inibir o desenvolvimento da gônada do reprodutor então, dessa forma deve-se trabalhar com densidade de estocagens bem modestas e uma taxa de renovação de água que garanta sempre uma boa qualidade de água principalmente em relação ao oxigênio e aí a gente vem com a sugestão de qual densidade de estocagem utilizar lembrando, uma sugestão você não vai obrigatoriamente trabalhar com esses valores mas te dá um norte do que trabalhar então, você vai trabalhar aí por volta de 150 a 200 quilos por 0,1 hectare o que vai te dar de 1.500 a 2.000 quilos por 1 hectare como os viveiros são menores como nós vamos ver na frente a gente trabalha com essa unidade de 1.000 metros quadrados para facilitar a sua compreensão do tamanho e da densidade de estocagem que vai ser trabalhada um outro quesito importante é a questão da tranquilidade dos seus reprodutores o reprodutor para ele chegar na idade de reprodutor como nós falamos vai variar aí dependendo da temperatura da água e da espécie se é um tambaquinho se é um pacum se é uma pirapitinga mas de toda forma é um animal que demora bastante a chegar de 2 a 3 anos um tambaquinho então você tem que ter o máximo de cuidado possível porque é um animal que ele sai caro para a fazenda e para conseguir e o processo de propagação artificial não é um processo barato porque existe toda a questão do cuidado do reprodutor de ele maturar a gônada e do processo de indução hormonal com o uso dos hormônios que são caros então você tem que tentar fazer com que o animal faça a máxima produção de óvulos possível dessa forma evita distúrbio nos viveiros onde vão estar os seus reprodutores e mais importante ainda ao se fazer a primeira indução de um indivíduo ou seja ele nunca foi induzido na sua fazenda tenha um cuidado a mais seja mais delicado para evitar o que nós chamamos de mortalidade pós-dissolva o tamanho do viveiro como nós já tínhamos citado citado antes nós vamos ver que para reprodutores de maior porte 4, 5, 10, 12 quilos nós vamos recomendar viveiros aí de 2 mil a 4 mil metros quadrados e esses viveiros eles não tem a necessidade de serem extremamente profundos profundidade variando aí de 1 a 2 metros de profundidade é de bom tamanho aí para a manutenção desses reprodutores com relação à alimentação a falta da alimentação correta vai afetar quem? a vitelogênese e o desenvolvimento dos ovócitos lembrando que esse é um animal amazônico então quando nós comentamos sobre aqueles gatilhos reprodutivos vocês estão lembrados nós comentamos que na época das chuvas os animais têm acesso a áreas que foram alagadas há pouco tempo tendo acesso a alimentos diferenciados castanhas alguns frutos e aí a gente observa aqui os dentes molarianos desse tambaqui que são realmente desenvolvidos adaptados na verdade para o consumo de algumas amêndoas a gente tem aqui uma outra imagem que mostra o formato da boca detalhe pessoal essa imagem foi feita em uma das estações de piscicultura do Denox e a gente não recomenda que segure o peixe dessa forma porque é um reprodutor e ele é muito musculoso esse animal aqui na época da foto ele estava com 11 quilos então se ele resolve se debater e acertar a nadadeira caudal aqui no tratador possivelmente ele irá derrubar o peixe e se ele cair de cabeça no chão pode vir a morrer e é um prejuízo grande para a agitação de piscicultura só que esse rapaz aqui parece que ele é um encantador de peixe porque eu o conheço já tem um tempo e ele pegava o peixe ele ficava bem quietinho na mão dele na minha ele ficava se batendo de toda forma mas evitem o manuseio do animal dessa forma para evitar um possível acidente não apenas com você mas com o peixe ok e aí nós vamos ver algumas considerações gerais com relação a parte de propagação artificial e indução então a ovulação pessoal e desova induzida elas são alcançadas através de um processo chamado hipofisação essa hipofisação ela equivale a um atalho ao processo natural então estudou-se o processo natural de reprodução desses peixes entendeu-se o que a gente chama de cascato hormonal e se desenvolveu esse processo chamado de hipofisação na natureza a ovulação de um peixe ela é regulada e ocasionada pelos seus próprios hormônios chamados gonadotróficos produzidos e armazenados numa glândula de nome muito interessante pituitária nós seres humanos também a temos ou a hipófise tá então essa glândula ela tem basicamente três funções a primeira produzir a segunda armazenar e a terceira secretar o hormônio tá e quem é que vai dizer quando o peixe vai produzir o hormônio e quando ele vai secretar o hormônio aqueles é aqueles estímulos iniciais e finais que nós vimos lá no módulo 1 sobre biologia reprodutiva tá então o hormônio ele é liberado na corrente sanguínea do peixe quando identificado quem o nosso gatilho reprodutivo esse gatilho reprodutivo vai ocorrer dentro do teu viveiro naturalmente não por isso que nós fazemos a indução hormonal desses peixes para eles desovarem quando estiverem prontos obviamente mas quando nós desejarmos tá então essa técnica da hipofisação o hormônio gonadotrófico que vai ser aplicado em um peixe ele vem da glândula pituitária de um peixe chamado doador então ele vai ser injetado diretamente na corrente sanguínea do reprodutor nós vamos disponibilizar para vocês um material bem interessante da Codevasp que vai dar uma aprofundada sobre como fazer a produção dessa hipófise um guia bem mais aprofundado sobre a parte de propagação artificial tá bom mas por ora eu quero que vocês entendam que no processo de hipofisação nós vamos pegar a hipófise de um peixe doador geralmente a carpa por conta de ser um peixe muito barato de ser produzido e essa hipófise ela vai ser injetada no peixe receptor então a gente tem com a hipofisação como atualmente a técnica mais comumente utilizada na propagação artificial de peixes tanto de água doce quanto de água salgada nos peixes de água salgada existe uma técnica um pouco mais diferenciada que muitas vezes se utilizam alguns outros hormônios que não o glândido adotrófico por exemplo LH, RH e é uma técnica um pouco diferenciada mas para os peixes de água doce de piracema esses aí que nós já falamos tambaqui patu pirapitinga algumas carpas inclusive a gente consegue fazer a desova por hipofisação sem problema todos eles via hipofisação e para que a gente consiga fazer a indução hormonal é interessante que nós entendamos o princípio básico da propagação artificial que é o que? dose de hormônio e o tempo de aplicação cada espécie tem aí a sua dose de aplicação ou seja quantidade de miligramas de hipófise de extrato de hipófise por quilo de peixe e isso vai variar inclusive também do sexo do animal se é masculino ou se é feminino e o tempo entre as doses então os reprodutores cujos ovários ainda não alcançaram o estado de maturação adequado eles não vão reagir à hipofisação ou se o fizerem eles vão expelir óvulos ainda tão imaturos que não vão responder à fecundação então nós vamos ver já já uma forma de identificar se o animal está realmente preparado ou não para ser induzido hormonalmente tá e a hipofisação só será efetiva quando os ovócitos do ovário estiverem atingindo uma fase chamada fase de dormência ou de repouso onde ocorreu toda a conclusão da vitelogênese já já eu mostro pra vocês como é que a gente identifica isso daí meus queridos mesmo sabendo que os animais precisam de um estímulo ambiental para que ocorra a desova o que é que acontece é recomendado que se separem os reprodutores machos e fêmeas em viveiros diferentes isso inclusive vai ajudar muito no manejo na hora de você capturar um reprodutor porque você já vai no viveiro sabendo qual é o viveiro de macho e qual é o viveiro da fêmea tá é importante também identificar saber como identificar na verdade quem é um macho e quem é uma fêmea e aí a gente vai ter o mesmo princípio que nós vimos com a tilápia com relação a observação da papila urogenital só que no tambaquinho a observação na verdade nos redondos como um todo a observação é um pouquinho diferenciada tá nós temos também nas fêmeas tá três orifícios anos ouviduto e uretra vindo da cabeça rumo a cauda e nos machos nós vamos observar apenas dois orifícios anos e a uretra que será utilizado também para espelir o seme então aqui a cabeça do animal certo nós temos aqui um orifício que é o anos o segundo orifício que é o oviduto e no finalzinho aqui esse terceiro orifício bem maior do que da tilápia por conta do porte do animal que é a uretra tá isso é apenas ilustrativo para vocês verem a região e os três orifícios tá nós vamos pegar uma fêmea e fazer uma visualização na verdade uma identificação prévia ainda no viveiro para saber se essa fêmea pode estar preparada para ser induzida hormonalmente e qual é esse teste que nós fazemos é muito simples a fêmea ela tem que estar com o ventre abaulado ou seja bem dilatado a papila vai estar avermelhada e dilatada entumecida por que o animal vai estar com o ventre mais dilatado pela quantidade de óvulos que vai estar ali dentro ok e a papila vai estar mais avermelhada e dilatada isso vai dar certeza que o meu animal está apto a ser induzido hormonalmente não não vai mas vai ser o primeiro indicativo para que você pegue esse animal leve para o laboratório e faça a análise subsequente para confirmar se ele vai ser induzido ou não hormonalmente deve-se sempre também pessoal fazer a identificação do seu plantel de reprodutores e essa identificação nós vamos fazer através de microchip não é nada do outro planeta que a NASA tem que trazer para a gente extremamente caro de forma alguma aqui nós vemos nessa primeira imagem uma bancada preparada para o processo de indução hormonal nós vamos entender o que são esses equipamentos mas eu queria que vocês focassem nesse daqui esse aqui é um leitor de chip tá como é que é esse chip esse chip microchip na verdade ele tem quase o tamanho de um grão de arroz e ele tem uma maquininha esse aqui é um dos exemplos você vai injetar no flanco do animal ok e esse chip quando você passa a maquininha ele não vai te dar um tanto de informação quanto o peixe ele vai te dar um número 3549 por exemplo e aí você vai no seu arquivo e vai ver quem é o peixe 3549 quando foi quem entrou na estação quando qual foi o peso registrado na última biometria dele o comprimento quando foi a última desova então você faz o histórico do seu peixe aqui a gente tem uma outra maquininha fazendo uma leitura aqui do chip que está no tambaqui procurem pessoal padronizar o local onde vocês vão colocar o microchip ele simplesmente vai passar e vai por questão magnética faz a identificação do seu peixe então a identificação do animal é muito importante principalmente para saber quando foi a última desova dele e quanto ele produziu de ovos e aí nós perguntamos induzir ou não induzir eis a questão nós temos aqui a alusão de Shakespeare fazendo essa pergunta se deve não deve ser ou na verdade induzir o animal ok então nós vamos ver que após a captura prévia e a prévia visualização se o animal está com o ventre abaloado e se a papila está dilatada nós vamos levar esse animal para o laboratório para fazer a confirmação de que ele está apto ou não para reproduzir e como é feito isso coleta de óvulos a partir do oviduto da fêmea com o uso de uma cânula e uma seringa ok então nós vamos colocar o animal aqui é um exemplo tá do animal sendo alojado num plano cirúrgico assim dizendo é interessante que vocês observem a imagem que sempre se coloca o animal sobre uma superfície macia pode ser um tatame um colchão antigo que você tem e aí introduz-se a cânula no oviduto da fêmea que no caso é o segundo orifício na dúvida vai no orifício do meio suga uma pequena quantidade de óvulos que vamos alojar temporariamente numa plaquinha de petre só para depois fazer a observação nós vamos adicionar a essa plaquinha de petre aos óvulos uma solução chamada solução de serra tá essa solução de serra é uma solução muito simples de ser fabricada com reagentes simples de laboratório nós vamos trabalhar com 10% de ácido acético 30% de formol e 60% de álcool etílico professor mas eu não entendo de porcentagem como é que eu faço pega 10 ml de um 30 ml de outro 60 ml de outro você tem 100 ml de solução de serra e 100 ml é bastante solução de serra porque você vai utilizar 2 ml por exemplo por cada plaquinha de petre daquela você vai aspergir vai jogar ali por cima dos seus óvulos a solução de serra e vai ocorrer o clareamento da membrana que reverte o óvulo e aí você vai conseguir mais facilmente visualizar o núcleo do ovócito tá e aí nós vamos entender que você não consegue ver o olho nu você tem que levar uma lupa para conseguir ver os óvulos e é interessante falar que é uma lupa porque é um equipamento bem mais barato do que um microscópio tá então você faz a observação na lupa e aqui nós temos alguns de uma fêmea já sendo feita a visualização aqui nós temos um óvulo com núcleo central um óvulo com núcleo central a gente pegou deu um zoom aqui esse daqui por exemplo ele está o que? anuclear esse aqui está sem núcleo nós temos alguns que o núcleo está deslocado para a periferia do óvulo ou seja nós vamos chamar de óvulos com núcleo polar professor como assim? nós vamos ter pessoal três tipos de óvulo esse aqui chamado de anuclear ele não vai ser fecundado nós temos esse segundo que ainda está em desenvolvimento que o núcleo está polar ele também não vai ser fecundado o único que será fecundado é o que tem o núcleo central esse na hora que o espermatozóide bater certamente vai rolar uma fecundação então como é um processo caro e quando eu falo caro se você levar em consideração que o seu reprodutor vai reproduzir duas no máximo três vezes por ano uma vez que você pega um animal que não estava todo preparado e eu digo preparado seus óvulos não tinham atingido a fase de dormência vocês estavam com o núcleo central e você mesmo assim aplica o hormônio ele vai desovar mas a sua eficiência de fecundação vai ser baixíssima então uma regra nossa é o seguinte nossa não já da literatura que nós só vamos induzir hormonalmente um peixe que apresente no mínimo 70% dos ovócitos como com o núcleo central como esse rapaz aqui núcleo central ok pessoal para nós não nos estendermos muito nós vamos fazer uma pausa agora e a partir da próxima aula nós vamos aprender como é que é feita a dosagem e a aplicação de hormônio para que nós consigamos fazer a propagação artificial dos nossos realfílicos ok aguardo vocês na parte 2 dessa nossa aula